Nesse momento, a manifestação chega novamente na Praça do Santuário, depois de ter sido modificado o trajeto inicial. Segundo o comandante, um acordo entre os manifestantes e as forças de segurança que acharam por bem entrar na 21 de abril e retornar para a Praça do Santuário. O volume de manifestantes é muito grande. Eles estão morrendo de perder, com respeito, perder o controle.